E aí pessoal, sejam aqui muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e dessa vez trazendo aqui uma rapidinha para vocês, eu peço apenas o like e caso você seja novo aproveita para se inscrever e ativar o sino de notificações. Na madrugada desta segunda-feira, dia 21, Daniel Dial, integrante do Calcinha Preta, usou as redes sociais para pedir orações e jejum nacional pela saúde e recuperação de Paulinha Abelha, que está em coma na UTI em Aracaju desde 11 de fevereiro para tratar de problemas renais. Se junte a nós no jejum pela saúde de Paulinha, divulgou ele. O jejum acontece hoje. A última atualização do boletim médico da cantora, há cerca de 12 horas, dizia que Paulinha Abelha sustenta quadro neurológico grave, inspirando com suporte de aparelhos e sem sinais clínicos de instabilidade hemodinâmica. A artista está internada no Hospital Primavera. Além disso, Daniel também compartilhou uma série de vídeos e fotos de fãs que oravam pela melhora de Paulinha Abelha. A corrente de oração continua, disse uma internauta.